E aí, você já teve a sensação que estava orando errado? Pai, acaba com o funk nesse país. Às vezes a intenção é até boa, mas muitas vezes a gente está orando errado. Na verdade, a oração foi dada para nós como um grande privilégio para fazer de Deus o nosso melhor amigo, o nosso amigo pessoal. E aí eu listei alguns tipos de oração para ver como não orar. Tem oração deu ruim, porque a gente só ora quando deu ruim mesmo, quando o negócio não saiu do jeito que a gente queria. Eu estou sendo perseguido pelo inimigo, quem fica ligando aqui para a minha casa só por causa das contrapasadas. E o negócio é que Deus é tão bom que até nesse tipo de oração, Deus me escuta e Ele está disposto a nos dar orientações para a gente sair dessa enrascada. Mas seria muito bom se a gente orasse antes de dar ruim, né? Talvez a gente não chegasse nesse ponto que chegamos. Mas também tem aquela oração sem ação, que é aquele tipo de oração que você pede coisa para Deus, que na verdade você deveria fazer. Pai, me passa nesse vestibular. Mas pergunta se está estudando. Aproveita e me arruma um emprego. Mas não sai um dia para entregar currículo. Ninguém sabe quem ele quer trabalhar, só Deus. Será que eu estou pedindo se eu me arrumar na morada também, Senhor? Ó, mas não se arruma, não vai nas outras igrejas do distrito visitar e nem inscrição para o retiro de carnaval e fez. Pai, e esse vício também, se eu dar pornografia, me livra disso, Senhor? Vive acessando o site que não pode. É claro que não tem problema em pedir ajuda para Deus em todas essas situações. Porém, Deus espera que você também faça a sua parte, que você faça tudo o que está no seu alcance. Está orando em prol de algo sério, da cura de alguma doença? Faça o seu melhor, mude o seu estilo de vida. Está orando em prol do seu casamento? Faça o seu melhor, seja mais compreensível, mais paciente. Continue orando. Mas Deus espera que você continue agindo também. E também tem aquela oração repetitiva, né? Que quando a gente é criança, a gente ora muito ela. A gente aprende um tipo de oração e alguns vão até a vida adulta fazendo a mesma oração. Querido Deus, muito obrigado por esse alimento. Obrigado pela noite, pelo dia. Nos abençoe, abençoe as pessoas do mundo. Em nome de Jesus, amém. Eu orava assim e eu orava assim para tudo. Quando eu ia almoçar, querido Deus, muito obrigado por... Quando eu me levantava, Vamos ver esse alimento, obrigado pela noite. Quando eu ia dormir, Quando eu ia jogar a bola, Quando eu ia fazer uma prova, Em nome de Jesus, amém. E esse negócio de orar de maneira repetitiva é tão ruim que às vezes a gente ora e nem sabe que orou e ora de novo. Já aconteceu com você? Querido Deus, muito obrigado por... Tem oração demorada, tem oração rápida, tem oração formal. Mas o que eu queria nesse vídeo de hoje era te dizer que Deus escuta a sua oração, independente de como ela seja. Porém, você pode buscar mais, você pode alcançar mais, se aprender a orar do jeito certo. E eu era incomodado com esse tipo de oração até que eu fui num encontro onde falaram assim pra gente, ó, ora e você vai fazer um exercício que você tem que ficar 20 minutos sem pedir e sem agradecer. Eu pensei, moleza, é só um de oração, meu irmão. Quando eu fui orar, eu orei. Nos primeiros 10 segundos, eu falei, se eu quero lhe pedir... Não pode pedir, não. Não pode pedir. Vamos começar de novo aqui. Ai, querido, muito obrigado. Não pode agradecer. E aí, aqueles 20 minutos parecia que duraram duas horas, porque eu não tinha muito assunto com Deus. Você já parou pra pensar que quando a gente tem um amigo, a gente não fica só pedindo agradecimento. Imagina um cara chato que ficasse o tempo todo. Dá um real aí. Ô, empresta o carregador aí. Peça um dinheiro aí. Ou se não, só agradecendo também. Ô, eu já vim aqui te agradecer por tudo que você fez por mim. Obrigado que ontem você também me emprestou lá o carregador. É claro que Deus não te acha chato de jeito nenhum, mesmo assim. Mas que você deixe de experimentar a amizade de Deus. E quando a gente tem um amigo verdadeiro, a gente pode assistir um filme que dura uma hora e meia. A gente conversa um dia com um cara que é nosso amigo, falando só sobre esse filme de uma hora e meia. Por que que com Deus a gente não pode falar da nossa vida? Abriu nosso coração pra Ele? Como que a gente ia ter muito mais assunto? Portanto, amigo, aproveita esses dias de oração, as 10 horas de oração no próximo sábado, e aproveita pra fazer a sua ligação com Deus, porque, na verdade, Ele quer ser o seu melhor amigo. Que Deus te abençoe e até a próxima. E aí Tchau, tchau.